Bem pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC que está desenhando uma maldade gráfica e mercadológica. O DXY, que mede a força do dólar norte-americano e que guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC, já fez romper de forma descendente a sua acumulação. Enquanto isso, a BTC está com dificuldade de buscar os cumes da sua própria acumulação. Então aqui no 15 minutos, o que a gente está presenciando é uma verdadeira maldade mercadológica. A BTC basicamente segue desenhando fundos ascendentes aos trancos e barrancos. O que eu tenho reparado é que mais e mais traders e holders e entusiastas do mundo cripto estão capitulando, estão desistindo por conta dessa demora em termos de acumulação. É uma capitulação temporal. Eu sei que essa palavra é inédita no mundo cripto, mas o que está acontecendo agora é uma desistência em massa do varejão por uma pura e simples capitulação temporal. O índice do medo e da ganância não consegue avançar, agora caiu para 26 justamente por conta da longevidade acumulacional da BTC, que nunca em todos os ciclos anteriores, se a gente pegar lá no gráfico, vamos botar no gráfico mensal para vocês entenderem o que eu estou falando, nunca passou tanto tempo acumulando em torno das máximas do ciclo anterior. O que eu quero dizer com isso? Lá no ciclo de 2016 e 2017, a BTC fez um pullback ali no patamar do topo do ciclo anterior e foi. Então, aqui a gente basicamente saiu de, vamos voltar aqui para 2016 e 2017, o topo do ciclo anterior foi desenhado em 1 de novembro de 2013, estava lá em 1.163, a BTC bateu em 1.163, desenhou um, dois meses, depois do terceiro mês foi buscar 20 mil dólares. Aí desenhou o topo de 2017, 2018. Aí no inverno cripto subsequente, que acabou sendo interrompido pelo Halvin, que se confundiu também com o evento pandêmico, acabou fazendo um fundo em 3.782, e aí a BTC foi buscar o patamar depois de 20 mil, ficou um, dois meses acumulando em torno de 20 mil, e aí explodiu para 64, depois buscou 69. E agora, a gente já está acumulando no patamar da máxima do ciclo anterior, basicamente desde fevereiro de 2024. 1, 2, 3, 4, 5, são seis meses orbitando o patamar do topo do ciclo anterior. Isso é inédito em todos os ciclos quatrienais da BTC, essa, essa longevidade acumulacional em torno do topo do ciclo anterior, é um movimento absolutamente inédito. O que a gente está presenciando é um, uma nova fenomenologia no mundo cripto, que é a desistência de, do, da criptografia e a capitulação temporal de shareholders, que estão imaginando que pelo tempo e pela longevidade da acumulação em torno do topo do ciclo anterior, já que no ciclo de 2020-21, a BTC fez os topos em 64, depois 69 mil respectivamente, muitos estão achando que esse seria o topo desse ciclo, mas não é, basicamente é só uma acumulação em torno do ciclo, do topo do ciclo anterior. Isso aqui vai redundar numa pernada muito violenta, que dada a longevidade dessa acumulação, facilmente vai levar a BTC para algo em torno de 300 mil dólares. Se continuar demorando mais, essa pernada vai acabar mais aberta, menos obtusa, a BTC fatalmente vai passar dos 500 mil, se continuar a demorar mais do que já está demorando. Então o que a gente está presenciando é uma verdadeira maldade mercadológica. O índice do medo e da ganância desabar, não por conta da movimentação do preço, mas por conta da longevidade temporal da acumulação, é ridículo. E aí, meus amigos, a sardinhada está entregando o patrimônio cripto todo em favor dos grandes players de Wall Street. Eu ouso afirmar, quem tiver nervos, quem tiver basicamente frieza suficiente para permanecer nesse mercado, vai ser brutalmente recompensado. Aliás, quem não tem capacidade para lidar com a longevidade dessa acumulação e com até volatilidades perturbadoras, também não tem merecimento para surfar retornos igualmente perturbadores de vezes 20, vezes 30 ou mais. Então eu insisto, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque a paciência dos senhores será brutalmente recompensada. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a VAC, se quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.